Agora da AgriShow, o Banco do Brasil deve retirar o patrocínio da feira. A decisão foi tomada após o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, dizer que foi desconvidado pela organização do evento. Hoje, a organização da maior feira de agronegócio da América Latina disse que esse convite a Carlos Fávaro está mantido. Mas o ministro já avisou que não vai comparecer. Marina Demori, traz para a gente os detalhes dessa saia justa, convite, desconvite, reconvite, conta para a gente. É, Carol, uma saia justa mesmo, viu? A direção da AgriShow disse em nota que o convite está de pé ao ministro Carlos Fávaro, mas a assessoria de imprensa dele confirmou que a posição dele continua a mesma, que ele não deve comparecer ao evento, o que aconteceu. O ministro tinha sido convidado para participar da abertura da AgriShow, que acontece nessa segunda-feira. Já tinha se preparado, se programado e até escrito o discurso que faria na abertura dessa feira, que é a maior feira de agronegócio do Brasil. Só que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu um convite do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e confirmou que vai à AgriShow também na segunda-feira. E aí a organização do evento consultou o ministro sobre a possibilidade de, ao invés dele ir na segunda na abertura, que seria o dia mais importante, dele ir na terça justamente para tentar evitar um mal-estar entre o ministro de Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem Lula como principal adversário político. O ministro Carlos Fávaro disse em entrevista à CNN que não guarda rancor por não participar do evento nesse ano e que entendeu o recado e achou melhor não participar nem na segunda nem na terça-feira, então, da AgriShow. E aí, depois de toda essa confusão, o Banco do Brasil disse que vai retirar o patrocínio da AgriShow, que é a maior feira de agronegócios, justamente por conta dessa saia justa. Agora, apesar de retirar o patrocínio, o Banco do Brasil vai continuar participando do evento. Vai ter um stand montado lá na AgriShow e vai participar dessa forma, então, com seu stand de negócios. A presidente da instituição, Tarciana Medeiros, também desistiu de comparecer à feira. Agora, sobre essa retirada de patrocínio do Banco do Brasil, a direção da AgriShow disse que não foi recebida ainda nenhuma comunicação oficial sobre essa questão. Nós também questionamos sobre a confirmação da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na abertura do evento. A AgriShow diz que ainda não tem essa confirmação, mas fontes ligadas ao ex-presidente confirmam que ele, sim, estará na abertura, até mesmo porque recebeu esse convite do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vai estar também lá no evento a partir de segunda-feira, viu, Carol? A gente segue acompanhando toda essa polêmica envolvendo, então, o ministro da Agricultura, ex-presidente Jair Bolsonaro e a direção da AgriShow. Volto com você. Obrigada, Marina, pelas informações.